Próximo Gustavo, amo muito você Te amo mais que tudo, você me estudou amar, ser fã Quatro anos, ele é o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Próximo Gustavo, amo muito você Te amo mais que tudo, você me estudou amar, ser fã Quatro anos, ele é o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Próxima, Gustavo, amo muito você Te amo mais que tudo, você me estudou amar Ser fã 4 anos, ele é o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Próxima, Gustavo, amo muito você Te amo mais que tudo, você me estudou amar Ser fã 4 anos, ele é o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Pra ser onde está, amo muito você Te amo mais que tudo, você me ensinou a amar Ser fã de quatro anos, ele é o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Pra ser onde está, amo muito você Te amo mais que tudo, você me ensinou a amar Ser fã de quatro anos, ele é o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Pra ser um itavo Amo muito você Te amo mas que tudo Você me estudou, amar, ser fã Quatro honras, Isflea, o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto. Obrigado Pra ser um itavo Amo muito você Te amo mas que tudo Você me estudou, amar, ser fã Quatro honras, isflea, o amor da minha vida Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto. Obrigado Obrigado de coração, tá? Valeu, tamo junto, obrigado Obrigado de vocês